Carnaval, né? Terça-feira de carnaval. E aí, como é que será que está a movimentação aí já nas nossas estradas? Eu sei que tem muita gente que aproveita esse último dia da folga pra descansar, né? Passa o fim de semana brincando, depois vai voltar pra cá pra descansar. Ô Everton, já tem movimentação aí nas nossas... na nossa rodovia, né? Que corta aqui a capital e também que acaba indo mais pro interior do estado. Como é que tá a fiscalização? Pois é, Anny, tô aqui bem nas proximidades da BR-230, em frente à base, à sede da PRF, do Cristo Redentor. E aqui a gente já consegue perceber desde cedo uma movimentação, né? Perto do viaduto do Cristo Redentor. Mas não só aqui, as estradas seguem com movimentação, mas com fiscalização, com o trabalho intenso da PRF. Vou falar então com o Espeitor Galdino, que tem mais detalhes pra gente. Como é que tem sido o trabalho da PRF desde que foi iniciada essa operação relacionada ao Carnaval? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos. Mesmo com a suspensão do feriado e das festividades públicas em boa parte dos municípios da Paraíba, nós temos observado, sim, um aumento do fluxo de veículos, uma intensificação desse fluxo. E, concomitantemente a isso, a Polícia Rodoviária Federal tem voltado seus esforços para garantir a fluidez do trânsito e a segurança viária, colocando suas equipes em pontos estratégicos, onde há uma alta incidência de acidentes e também de cometimento de infrações de trânsito para garantir ali a segurança dos cidadãos. Então, principalmente na região de Cabedelo, por exemplo, que nós temos, e nas praias de João Pessoa, nós temos um fluxo intenso de pessoas se dirigindo àqueles locais, até porque, como eu já falei, mesmo com a suspensão dos feriados e das festividades públicas, todo cidadão, de certa forma, acabou se planejando para ir para a praia, para poder curtir o seu Carnaval. E a Polícia Rodoviária Federal tem se mantido atenta, até porque muitas dessas vezes acaba havendo a ingestão de bebida alcoólica e nós estamos ali também para orientar e fiscalizar para garantir a segurança viária. E existem infrações de diferentes naturezas, já fomos orientados desde cedo que ainda não tem um balanço final, até porque a operação está seguindo, né? Um balanço parcial também ainda não é possível, até por orientações de Brasília, eles vão resguardando alguns números de natureza das infrações. Mas a gente já sabe que tem pessoas presas, não é isso? Exatamente. O balanço geral da operação será divulgado ao final da Operação Carnaval amanhã, os resultados de acidentes, mortes e acidentes graves. Mas, como eu falei, as nossas equipes têm intensificado também a fiscalização e não só em relação à segurança viária, segurança pública também no sentido de coibir os ilícitos também penais, os ilícitos criminais. E nós, durante o Carnaval, já realizamos a prisão de diversas pessoas, um total de 17, por mais diversos motivos, receptação de veículo, também roubo, mandado de prisão em aberto, porte de arma ilegal de arma de fogo, entre outros. E a gente tem algo com certeza que está dentro desse cenário de Carnaval, que é embriaguez ao volante. Então, quais são as consequências para essas pessoas que acabam infringindo regras, acabam indo de encontro à lei e ali são pegas, são flagradas, dirigindo sob efeito de álcool? Quais as consequências? Até para a gente alertar quem está saindo de casa e acha que pode, pelo menos, tomar algo ali e a gente sabe que não pode. Existe a infração administrativa, que o cidadão, ao ser flagrado, logicamente ele não vai poder continuar conduzindo o seu veículo e é uma infração gravíssima. Então, portanto, tem um valor bastante alto para aquele indivíduo que é flagrado e também tem a infração penal. Então, para aquele indivíduo que bebeu realmente em demasia, ele, se for flagrado no teste do etilômetro, ele vai também responder penalmente por isso, por embriaguez ao volante. E dirigir também, né? Exatamente. Tem também a possibilidade da suspensão do direito de dirigir. Então, vamos para as orientações, para quem está saindo de casa agora, seja do interior para João Pessoa, para dar aquela descansada, seja para quem está indo ainda curtir o restinho do carnaval, que amanhã já, quarta-feira de cinzas, quais as orientações da PRF para quem vai pegar a estrada, independente do que vai fazer hoje? Então, nós recomendamos que o cidadão que vai voltar para casa, vai fazer uma viagem longa, principalmente, que ele planeje essa sua viagem, veja os locais já de abastecimento, local de eventual descanso, para que ele possa ter a sua viagem planejada. Recomendamos também que observe os equipamentos obrigatórios do veículo, mantendo a mecânica do seu veículo em dia, a presença do estepe, chave de roda, do triângulo de sinalização, palheta de limpeza do para-brisa em boas condições, colocar o cinto de segurança, tanto no condutor, quanto em todos os passageiros. Hoje, também, um dos principais motivos dos acidentes de trânsito é a falta de atenção ao veículo. Então, evitar, logicamente, manusear o celular durante a condução do veículo. E, como a gente já falou aqui, se for dirigir, não beba. Muitas pessoas que vão deslocar quarta-feira pela manhã ainda estão em festividades na terça-feira à noite e consomem bebida alcoólica em demasia. Então, evite fazer isso durante a noite para pegar a estrada pela manhã cedo, porque ainda pode ser que haja algum resquício de álcool no sangue e tenha problema. Então, a gente pede para o condutor ter essa consciência para que restem apenas boas lembranças e que a volta para casa seja segura. Muito obrigado. A gente teve também informação aqui que 17 prisões aconteceram no estado da Paraíba até agora, mas o balanço mesmo só vai vir na quarta-feira. Obrigada, viu, Everton? Agradeço aí pela informação. Olha, gente, como o Everton já destacou, é uma informação ainda parcial, mas é muito impressionante, né? 17 pessoas já presas e fiscalização intensa. Eu peguei a estrada esse fim de semana, vi muita fiscalização, PRF trabalhando bastante, parando os carros, fazendo abordagem. Pessoal que ainda anda com criança, não leva criança na cadeirinha, tem que colocar o menino na cadeirinha, gente. Então, assim, são regras muito básicas, todo mundo sabe, mas descuida, né? E além de ser um risco, vai levar a multa também. Então, vamos seguir acompanhando. Você que está me assistindo aí, curtindo o carnaval, viajou com a família, faça tudo certinho, tá? Coloca os meninos na cadeira, coloca o cinto, nada de bebê pra dirigir, faz o que é certo, e aí vai dar tudo certo, tá? A gente segue acompanhando esse trabalho da PRF. Com certeza, logo mais 11h15, a gente já pode ter nova informação sobre esse andamento da Operação Carnaval 2022, tá? 7h21.